Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo que vocês irão encontrar hoje aqui no canal ele é totalmente diferente do que vocês estão acostumados. Pra quem me segue aí há muitos anos sabe que o conteúdo do canal é sobre carros, sobre motos, sobre viagens, mas enfim, este vídeo em específico de hoje é um vídeo que é mais voltado ao pessoal que me acompanha no Instagram. Pra quem não sabe, eu sou advogado, sou também professor de Direito Civil e Processo Civil e um dos meus trabalhos, uma das minhas atividades, eu tenho uma mentoria direcionada para os alunos que vão prestar o exame da OAB da segunda fase em Direito Civil. Então esse vídeo aqui, ele é mais direcionado a essas pessoas. Entretanto, vai ser um prazer enorme, mesmo que você não seja da área do Direito e você quiser assistir um pouquinho dessa minha aula, vai ser um enorme prazer, beleza? Eu só dei esse recadinho aqui pra vocês, porque de repente quem tá acostumado aí com os vídeos de carro, de motos, vai falar, nossa, o que tá acontecendo? Agora mudou o foco do canal? Não, não mudou o foco do canal. Então, é algo assim, excepcional, mas mesmo assim, espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos! Olá, tudo bem com vocês? Bom, o nosso tema de hoje é o recurso de agravo de instrumento. Muitas pessoas se assustam com esse recurso, acreditam que é muito complexo de se elaborar, que tem muitos artigos, que tem muitos detalhes, e muitos têm realmente assim um certo receio que caia na prova uma peça de agravo de instrumento e acabem se perdendo. Mas eu vou mostrar pra vocês que é super tranquilo. Tem muitos artigos? Sim, realmente tem muitos artigos, mas só que é como se fosse uma receita de bolo. No Vadiméco tem tudo. Então, tem toda, e você seguindo toda a estruturação ali dos artigos, vai ver que não tem erro. Eu vou começar agora a passar um panorama geral do agravo de instrumento pra vocês, e depois, mais pro final, eu vou mostrar a estruturação da peça. E aí vocês vão ver que realmente é uma receitinha que não tem erro. E é só seguir essa receita aí que é sucesso garantido, beleza? Bom, então o recurso de agravo de instrumento, ele é aquele adequado pra combater as decisões interlocutórias de primeira instância. E ele é interposto diretamente no tribunal, para que a gente tenha celeridade no andamento do recurso. Bom, o cabimento dele. Ele está disposto no artigo 1015 do Código de Processo Civil. Se vocês pegarem o Vadiméco de vocês, e vocês forem aí até o artigo 1015, vocês vão ver o rol aqui, ele vai do inciso 1 até o inciso 13, tem também o parágrafo único, e aqui tem as hipóteses de cabimento dele. Bom, até então, esse rol do 1015, ele era um rol taxativo, ou seja, você só podia interpor o recurso de agravo de instrumento se ele tivesse previsto aqui no rol do 1015. Se ele não tivesse previsto no rol do 1015, você ia ter que esperar. Você ia ter que esperar o processo se desenrolar, e lá na frente, em preliminares de apelação, aí sim você ia questionar essa matéria. Esse rol, ele era, como eu disse pra vocês, ele era taxativo. Entretanto, o STJ, ele pacificou o entendimento da taxatividade mitigada. E o que é isso daí? Isso aí está no tema 988 do STJ. Que sendo um caso de urgência, ou perigo de até uma ineficácia da alegação futura, a parte prejudicada, ela poderá sim interpor o recurso de agravo de instrumento. Então, não precisa esperar chegar lá na frente, em preliminar de apelação, pra poder ingressar com o recurso. Qual que é o exemplo mais clássico que tem da taxatividade mitigada? Competência. Um exemplo, uma relação de consumo, e o fornecedor, ele alega a incompetência relativa, e a demanda, ela é deslocada. Ou seja, o juiz, ele acolhe essa incompetência, e os autos são remetidos. Então, um exemplo, vamos supor que o consumidor, ele é de São Paulo, e a empresa, sei lá, é de Belém, no Pará. O fornecedor, lá em Belém, no Pará, ele fala, não, a competência aqui é minha. O juiz vai lá e acolhe isso. Imaginem a situação, a gente tem que esperar até a sentença, depois, eventualmente, entrar com o recurso de apelação, pra você poder alegar isso nas preliminares. Ou seja, aí já não teria mais resultado algum. A eficiência aí já não teria mais, porque o consumidor teria que ficar se deslocando de uma cidade para outra. Então, nesses casos, foi aceita, então, essa teoria da taxa de atividade mitigada. Dessa forma, pessoal, então, mesmo que o assunto, ele não esteja no Rol do 2015, pode, sem problema nenhum, entrar com o recurso de agravo de instrumento. E o que, eventualmente, não estiver no Rol do 2015, ou então também não estiver dentro da taxa de atividade mitigada, esse assunto, ele não preclui. Então, o prejudicado, ele vai poder impugnar, sim, isso daí, tá? Não tem problema nenhum. Quando? Em preliminar de apelação ou, então, nas contrarrazões. Vocês têm que tomar muito, muito cuidado com os artigos 354, parágrafo único, e 356, parágrafo quinto, ambos do Código de Processo Civil. O artigo 354, ele diz no caput dele, deixa eu ler aqui pra vocês. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 485 e 487, incisos 2 e 3, o juiz proferirá a sentença. Beleza, até aí, tranquilo. O 485 é sem resolução do mérito, e o 487, inciso 2, ele trata sobre a decadência e prescrição, e o inciso 3 sobre a homologação. Parágrafo único, a decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Então, agrava essa informação aí, essa informação é muito importante. Já o artigo 356 do CPC, parágrafo quinto, ele já diz, que a decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. E o que diz o artigo 356? O juiz decidirá parcialmente o mérito, quando um ou mais pedidos formulado ou parcela deles, aí aqui tem os incisos e os parágrafos. Mostrar-se em controverso, estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do 355. E aqui tem os parágrafos. O que é importante a gente entender desses dois artigos, do 354, parágrafo único, e o 356, parágrafo quinto? Que essas decisões, elas são impugnáveis por agravo de instrumento. Então, é um exemplo. Suponhamos que a gente tenha dois pedidos. Um deles já foi julgado. Ou seja, parte foi julgada, parte desse processo foi julgada. Foi decidida. Só que o processo, ele não encerrou. O processo, ele continua. Então, nós tivemos ali dois pedidos, um foi julgado e o processo continua. Aí eu quero impugnar esse pedido que já foi julgado. E aí, qual que é a peça cabível? Se for o que trata o artigo 354, parágrafo único, e no 356, a peça cabível é o recurso de agravo de instrumento. Isso aí é uma grande pegadinha. É perigoso a pessoa falar assim, ah, teve uma decisão, contra a decisão, cabe apelação. E aí, aí dança. Porque não é. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Sempre tem que ler os artigos, do modo geral. Nunca, quando estiver fazendo uma peça, ah, que peça que é, deixa eu ver aqui, olhar, ah, decisão, teve uma decisão, contra a decisão, cabe apelação. Não, não, calma aí. Calma aí, vai com muita calma. Tem que antes dar uma olhada no modo geral. Então, já fica a dica aí, isso é muito importante. 354, parágrafo único, e 356, parágrafo quinto. Prazo do recurso de agravo de instrumento. Quinze dias. Todos os recursos são quinze dias, exceto o embargo de declaração, que o prazo são cinco dias. Detalhe importante na questão do prazo do agravo de instrumento. Ele está previsto tanto no artigo 1003, parágrafo quinto, quanto no artigo 1070, ambos do CPC. O artigo 1070 do CPC, ele trata do prazo para todos os agravos. 1070, ó. É de quinze dias o prazo para interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno. Importante dizer isso. O regimento interno, eventualmente, ele pode trazer um outro prazo. Todavia, numa prova oficial, de OAB, qual o prazo? Daqui quinze dias. Você pode, né, você geralmente fundamentando com um ou outro, você vai pontuar da mesma forma. Só que você tem o quê? Demonstrar para o examinador que você sabe, que você conhece, você domina o assunto. Então, fundamenta com os dois. Muito melhor. Tá aqui, tá no VADMEC, tá fácil. Você vai fazer as marcações, tem as remissões. Aqui, ó, do 1003, põe uma remissão para o 1070. Então, você tá lendo ali o 1003, ó, o 1070, o que que tem nele? Deixa eu dar uma olhada. Ah, lembrei. O órgão de interposição. Como eu já falei aqui pra vocês no início, ele é um recurso interposto diretamente no tribunal, ou seja, no órgão adquenho. A adquenho. Lembrando, adquenho que tá em cima e a copo tá embaixo. Para apreciação imediata. O artigo 1020 do CPC. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a um mês da intimação do agravado. Como que eu sei que o agravo, ele é dirigido diretamente ao tribunal? Tá aqui também, é informação, tá na lei. Artigo 1016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal. Então, direto lá pra ele. Aí tem como requisitos, Também tem aqui, Aqui, ó, no 2017, Tem os requisitos. Nome das partes, Exposições do fato de direito, As razões do pedido de reforma, Ou da invalidação da decisão. Enfim, tá tudo aqui na lei. Importante que o agravante, ele indique Qual ou quais as decisões que ele pretende reformar. Isso tem que ficar bastante claro Para que quando o relator, ele pegue o recurso, Ele veja ali o que que tá sendo impugnado. Você não pode deixar, fazer um pedido genérico ali, Deixar um genérico, Ah, quero que seja tudo reformado. Não. Por óbvio que não é só isso, Depois eu vou mostrar a estruturação da peça pra vocês. Mas tem que ver tudo. Tem que seguir à risca todas as instruções Do capítulo 3, Que trata do agravo de instrumento, Assim como do capítulo 3, Título 1, aqui do título 2, Dos recursos, Que tem as disposições gerais, De todos os recursos. Então, tá vendo como as coisas vão se encaixando? Como eu falei pra vocês, é uma receita de bolo? Uma receita de bolo. Tá aqui, tá no Wadmé com as informações. Basta que vocês as encontrem. Caso o processo, ele não for eletrônico, O agravante, ele deve instruir esse recurso, tá? Com todas as cópias necessárias. Além de porte de remessa e de retorno, Caso seja processo físico. Assim como informar ao juízo a cor também, Que esse recurso, ele está sendo interposto, No prazo de 3 dias. Por que você tem que informar o juízo a cor? Pra que, de repente, ele se utilize do juízo da retratação. E ele fala assim, Nossa, é mesmo, verdade. Ele tem razão. Vamos aqui, deixa eu me retratar e mudar aqui a decisão. Aonde que está isso? Também, tá tudo aqui na lei. Basta que você manuseie o seu código E encontre essas informações. A gente tem também aqui a obrigatoriedade das peças. No processo físico, devem ser juntadas. Se elas não forem juntadas, o processo, o recurso, na verdade, Ele não será conhecido. Todavia, antes do relator ele indeferir o recurso, Nos termos do 932, parágrafo único do CPC, Ele vai conceder ao agravante o prazo de 5 dias Para que seja sanado o vício. Para que seja complementada a documentação. Agora, se for transcorrido esse prazo E não for cumprido o que foi determinado, Aí sinto muito. Aí o agravo de instrumento, infelizmente, Ele será indeferido. Detalho importante, havendo retratação, Da parte contrária, Pode interpor um novo agravo de instrumento. Desde que a nova decisão, Ela se insira nas possibilidades, Ali no rol do artigo 1015 do CPC. O juízo de admissibilidade, O processamento, Ele é diretamente no tribunal. Cabe ao relator, De acordo com o artigo, Estou enxergando aqui, 932. De acordo com o artigo 932 do CPC, Código de processo civil, Cabe ao relator fazer Esse juízo de admissibilidade aí. Certo? Em relação aqui, Ao efeito suspensivo E antecipação da tutela recursal. Então, pessoal, Conforme o artigo 995, Parágrafo único, E o 1019, inciso 1, Do CPC, Vai caber ao relator Decidir se ele defere ou não O efeito suspensivo Ou antecipação da tutela recursal. Dessa decisão, Uma decisão monocrática, Contra a decisão monocrática, Cabe o quê? A grava interna. Lá previsto no artigo 1021 do CPC. Então, o relator, Ele vai deferir, Quando for relevante, A fundamentação, E houver aquele risco De lesão grave, Difícil de reparação. Então, assim, O relator, Ele não pode Conceder isso de ofício. É necessário Que o agravante, Ele requeira Esses pedidos Ao relator. Ele não vai conceder Isso de ofício. E o efeito suspensivo, O que que ele é? O efeito suspensivo? Ele visa Paralisar A decisão agravada, Impedindo que ela Produza efeitos. Bom, vamos lá. Como eu disse pra vocês, De acordo com o artigo 1020 do CPC, O prazo Pra ser julgado Esse recurso É um mês. Então, Se você não pedir O efeito suspensivo, Essa decisão, Ela vai Sendo efetuada, Ela vai Indo ao longo do tempo, E pode, de repente, Causar danos. Então, você tem que, Já logo de cara, Pedir Esse efeito suspensivo, Que ele visa, então, Paralisar A decisão agravada, Impedindo que ela Produza efeitos. Um exemplo, Um agravo contra a decisão Que decreta a prisão No devedor de alimentos, Uma decisão Que ordena O despejo Do locatário De um imóvel. Ou seja, Tá com uma decisão aí, Olha, Vai ser despejado, Sei lá, Daqui a uma semana. Mas só que, O agravo, Ele vai ser julgado Daqui a um mês. Dá pra esperar? Não. Aí já era, Já perdeu o objeto. Como você vai esperar um mês, Podendo, de repente, Até se estender um pouco mais, Na prática, E o despejo Tá marcado Para daqui a uma semana. Então não tem como, Tem que ser algo rápido. Já na tutela Antecipada, Recursal, Ela tem, Por objetivo, Adiantar Os efeitos práticos Do provimento Do recurso. Ou seja, A parte, Teoricamente, Teria já esse, O direito No, No final do julgamento Do recurso. Também, Daqui, sei lá, Trinta dias, Um mês. Só que também Não dá aí Pra esperar. Nossa, Não tem como esperar um mês, De repente, Um pouquinho mais. Então, Como que, Que faz? Pede A tutela Antecipada, Recursal, Pra poder adiantar Os efeitos Do provimento Do recurso. E, Então, O relator, Ele já concede, Tá? E não, E a parte Não vai precisar, O agravante, Ele não vai precisar Esperar O resultado final Do agravo de instrumento. Tem que, Também, Pedir, A intimação do agravado Pra apresentar Contra razões Um prazo de 15 dias. Agora, A gente já vai passar aqui Pra estruturação da peça. Aqui eu falei com vocês Rapidinho, Pessoal, Mas vale ressaltar que Isso daqui é tudo São itens Que vocês já aprenderam Na graduação E aqui a gente tá fazendo Sendo bem direto, Fazendo um breve relato Aqui um resumão A parte agora Da estruturação Da peça De agravo de instrumento. Essa parte aqui é legal Porque já é Algo mais É algo prático, É algo que você coloca Aí a mão na massa E você consegue visualizar. Pessoal, Do jeito que eu tô passando Pra vocês, Vocês vão ver Que não tem erro. Isso daqui é literalmente Uma receita. Tem vocês seguindo isso, Fazendo aqui as marcações No vadmeco de vocês, Vocês lendo tudo, Isso é muito importante, É importante que leia. Você achou aqui um artigo, Não vá só nele, Você tem que ler tudo, Você tem que ler o capítulo todo, Porque às vezes o que você tá procurando Tá um pouquinho acima, Ou um pouquinho abaixo, E outra, Você lendo tudo, Não tem erro, Não tem como passar nada Desapercebido. Então assim, A gente tá falando o que aqui? Do agravo de instrumento. O que que você tem que ler, Pra você poder fazer aqui, Pra você não esquecer nenhum tópico, Do seu agravo de instrumento. Você tem que ler aqui, O título 2, Dos recursos, O capítulo 1, Que tem as disposições gerais, Que começa no 994, E vai até o 1008. Então isso aqui tem que ler. Ah, então eu vou fazer aqui O agravo de instrumento. O que que eu vou ler? Do 1015, Até o 1020. Vocês lêem isso daí, Vocês vão ver que tá tudo Na sequência aí, Como eu coloquei pra vocês. Deixa eu projetar aqui A outra tela. Endereçamento. Como eu já falei pra vocês, Direto ao tribunal, tá? Não tem petição de interposição. Por quê? Porque é a celeridade Que a gente já falou. Então, E onde tá isso? Eu preciso decorar isso? Não. Tá aqui, ó, No artigo 1016 do CPC. Preâmbulo. Qualificação completa das partes. Importante colocar. Vem tempestivamente Através de seu advogado. Procuração anexa, Procuração acostada. Por que que é importante Você colocar esse tempestivamente aqui? Pra você também já mostrar, Você vai ter que depois Abrir lá o tópicozinho Da tempestividade. Mas já deixa claro, Logo no começo da peça, Já mostra pro examinador Que você sabe. Então, Vem tempestivamente, Através de seu advogado, Procuração acostada, Interpor. Você vai interpor um recurso. Vai interpor um recurso De agrava de instrumento. Vai fundamentar aqui o artigo, Com fundamento, Do artigo 1015. Não pode esquecer disso não. Vai ter que colocar fundamento. Aqui é só um resuminho pra vocês. Com pedido De tutela antecipada recursal Ou efeito suspensivo. Coloquei que caso tenha. De repente, Pode ser que não tenha. Não há necessidade de pedir A tutela antecipada. Ou efeito suspensivo. Geralmente, Via de regra tem. Mas, Vai que não tem, né? Dos fatos. Dos fatos, Você vai colocar ali dos fatos, Síntese do processo. É o resumo denunciado. Tópico, Você não faz menção alguma Artigos de lei. Você vai simplesmente se limitar A resumir o enunciado do exercício. O cabimento e a tempestividade. Tem pessoas que gostam De fazer Um tópico do cabimento E um tópico da tempestividade. Pode fazer assim? Pode, pode fazer. Só que no meu ponto de vista, Você acaba perdendo espaço com isso. Porque você vai ter que colocar lá O tópico do cabimento. Vai pular a linha, Do cabimento, Pula a linha, Começa a escrever. Depois, Pula outra linha, Ela tem a tempestividade. Pula a linha, Pula a linha. E essas linhas, pessoal, Elas são preciosas No exame da ordem. Porque são apenas cinco páginas Que vocês têm para escrever tudo. Então, Três linhas que você perde aqui, Duas linhas que você perde ali, No final, Acreditem, Faz falta. Então, já mata ali, Um tópico único. O cabimento e a tempestividade. Aí você vai, Já começar, Já menciona Que cumpre destacar A decisão interlocutória, 203. Parágrafo segundo, Decisão interlocutória, Todo pronunciamento judicial De natureza decisória Que não se enquadre no parágrafo primeiro. Beleza? Então, coloquem também a fundamentação 203, Parágrafo segundo, Para mostrar Para o examinador Que você sabe também. Isso, às vezes, Pode ser que nem pontue Esse artigo. Mas, de toda forma, Coloca, Coloca, Para você, Para poder saber, Para o examinador Poder falar assim, Nossa, Essa pessoa sabe O que está falando. Ah, Mas eu não vou lembrar Do 203. Se você vai de Meco, Ele é seu amigo, Você vai aqui, No meu e 15, No meu e 15, Faz uma remissão Para o 203. Bem aqui embaixo, De cabe a grava de instrumento, Contra decisão interlocutórios Que versarem sobre. Já coloca aqui, Artigo 203 do CPC. Isso é, Muitas vezes, Pode ser até que o seu VAD, Ele já tenha Essa remissão. Mas, caso não tenha, Você pode escrever aqui o 203. O que não pode fazer? Flecha, Setas, Isso não pode. Símbolos, Marcações, Mas colocar o número do artigo, Podem colocar sem problema algum. A previsão expressa, Para a interposição No recurso de agrava de instrumento, No artigo 994, Inciso 2. E o 1015, Você vai colocar ali Um respectivo inciso. Você não vai poder ali Colocar só o 1015. Você tem que colocar o inciso. Porque se você pegar aqui o 1015, São várias opções. Você está interpondo A grava de instrumento Por qual motivo? Pelo inciso 1, De tutela provisória, Pelo 2, Que é o mérito. Interessante, No mérito do processo, Aqui a gente tem Uma remissão Ao 356, Parágrafo 5º do CPC, Que foi o que a gente começou, O que a gente falou No comecinho da aula. Ah, por que você colocou O 994, Inciso 2? Porque está aqui, Nas disposições gerais Do recurso, São cabíveis Os seguintes recursos. Inciso 2, A grava de instrumento. Então nós estamos falando O que aqui? Nós estamos falando Do cabimento. Se a gente está falando Do cabimento, Então tem que explicar Em todos os detalhes Por que que cabe Esse recurso. Beleza? Outro item, Está sendo interposto Pela parte vencida Nos moldes do 996. Precisa colocar isso? Claro que precisa. Também está aqui Artigo 996. O recurso pode ser interposto Pela parte vencida. Vamos colocar. Vai pontuar? Não sei, Mas coloca. Melhor você ter mais informações, Claro, informações pertinentes Ao que a gente está falando. Você não vai colocar Algo aqui que não tem nada a ver. Então coloque as informações, Coloque os artigos aí. Fundamente. Isso demonstra conhecimento. Tempestividade. Tempestividade. Vai falar do 1003, parágrafo 5º. E do 1070, Que a gente também já comentou Um pouquinho antes, Que o 1070, Ele é específico, A tempestividade específica Para todos os agravos. Coloca os dois. Guia de preparo acostado. Também vai colocar. Também tem dois artigos. O 1007 e o 1017, parágrafo 1º. O 1007 está nas disposições gerais Com os recursos. No CAPT, Que fala aqui, Preparo, inclusive, Porto de Remessa e Retorno. O 1017. Vamos lá no 1017. Aqui, Acompanhará a petição O comprovante de pagamento. Então notem. Você não precisa saber nada disso de cabeça. Está tudo aqui na lei. Vamos continuando. Razões da reforma. Então esse vai ser o momento Em que vocês vão colocar Os artigos de lei. Vão colocar as súmulas. Esse é o momento Que vai começar a rebater. Que vocês vão começar A argumentar Por que a decisão merece ser reformada. Tem que argumentar Item por item. Mais uma vez, repito. Não pode ser genérico. Tem que ser um por um. Você está com dúvida Para escrever isso, Usem frases de interligação E palavras-chave. Coloquei aqui para vocês. Vocês vão começar a escrever Ação versa sobre Então aí vocês vão Sei lá, sobre direito do consumidor, por exemplo. Ação versa sobre Direito de família. Enfim. Depende do tema. De início, cumpre destacar. A esse respeito, o artigo tal Fala isso, isso, isso. Outras palavras, além disso Nesse sentido Como sabemos, estamos diante No presente caso Portanto, por fim Cristalino, afantasioso Todavia, exordial Exordial é sinônimo de petição inicial Carta magna, sinônimo de Constituição federal Então, usem e abusem Dessas palavras Dessas interligações Às vezes você não sabe Como começar a escrever Um parágrafo Vai nesse daí, ó Nesse sentido Como sabemos Cumpre destacar Então assim Isso já te dá Uma noção boa E ali você começa já A ter ânimo ali Para escrever Porque eu sei Eu já passei por isso Na hora da prova Às vezes dá ali um Às vezes não Dá sim Dá um certo nervosismo Mas você tem que controlar isso E você Lembrando as palavras-chave E lembrando Que está tudo na lei Que se você Ter calma e tranquilidade Você consegue desenrolar É sucesso garantido Outro tópico Que você vai abrir É da antecipação Da tutela recursal E do efeito suspensivo Claro, se tiver Aí aqui você não precisa Escrever tudo de novo Que você já colocou Nas razões recursais Resume isso Como que você vai resumir isso Palavras-chaves De acordo com Todo exposto Nas razões recursais Restou o cristalino Que o magistrado De primeira instância Explica ali Requerendo então Diante disso Que o relator Conceda o efeito suspensivo E tal Então estava aparecendo Na gramada Claro Aí você vai explicar Com um pouco mais de detalhes Aí por que Isso é importante Dizendo Que deve ficar Suspenso Até o julgamento Fundamenta Com os artigos De novo Ah, mas eu coloquei Lá em cima Não tem problema Coloca de novo aí Quanto mais você colocar Melhor Tá, não tem Não tem problema não Feito isso Tá vendo Ressalte O perigo de dano A probabilidade De provimento Do recurso Então assim Às vezes você tem Provas ali Documentais Que está cristalino Que o recurso Vai ter provimento Está tudo certo Então demonstre isso aí Essa é a hora De demonstrar isso E por fim Os pedidos E requerimentos Tem que pedir Como eu disse pra vocês Tudo detalhadamente Então vamos lá Em face do exposto É a presente Para requerer Geralmente Essa daqui É uma frase padrão Que você usa pra tudo Toda vez que você for fazer um pedido Um requerimento Você já começa com isso daí Em face do exposto É a presente Para requerer Decora essa frase Assim você não esquece Você usa pra tudo Você usa pra petição inicial Você usa pra contestação Você vai usar pra apelação Vai usar pra tudo Então o que você quer? O que você pede aqui? Horas por óbvio A concessão do efeito suspensivo Da decisão A gravada A luz do artigo Precisa colocar O artigo de novo aqui? Eu já coloquei lá em cima Coloque de novo Se você tiver Com o tempo Coloca Você requer que o recurso Seja conhecido e provido Por óbvio E que reforme A decisão interlocutória Para o fim de Qual o fim? Você tem que explicar aqui Claro Em poucas palavras Depois como eu disse Ali pra vocês Como a gente já falou Lá em cima O agravado Tem que ser intimado Para querer apresentar Em 15 dias Resposta Ao recurso interposto Também aqui com a fundamentação A juntada do rol De peças obrigatórias 1017 Inciso 1 Isso se for Processo físico Ou se for eletrônico Qual que é aqui? Você vai fundamentar Com 1017 Parágrafo 5º Não vou ficar lendo Os artigos aqui pra vocês Senão vai ficar Muito longo aqui Fica cansativo pra vocês Outra informação importante Vai indicar o nome O nome e endereço Completo dos advogados Aqui ó 1016 Inciso 4 Informar Que irá juntar Nos autos principais Em 3 dias Cópia da petição De agravo de instrumento Para o juiz querendo Realizar o juiz de retratação Nós já falamos sobre isso também Conforme o artigo 1018 Parágrafo 1º Do CPC Se for Se for Autos físicos 1018 Parágrafo 2º Ah, mas como que eu vou lembrar isso? Ora, está aqui ó 1018 Parágrafo 2º Não sendo eletrônico dos autos Está aqui, está escrito Então, está vendo? É só ir olhando É a intimação do Ministério Público Se for o caso De acordo com o 1019 Também está aqui Inciso 2 E por fim O fechamento da peça Padrão aí Termos Em que pede Deferimento Local 3 pontinhos Data 3 pontinhos Advogado 3 pontinhos OAB 3 pontinhos Não coloquem OAB Barra UF De unidade da federação Não façam isso Isso aí pode configurar Identificação de peça É para fazer isso Local 3 pontinhos Data 3 pontinhos Ah, mas o problema Está falando Na cidade Sei lá De Belém Já tinha comentado com vocês No começo O problema está falando Que é na cidade de Belém E tudo bem Se você tem certeza Que ali Que é o Referido tribunal Que deve ser interposto O recurso Tudo bem Você pode colocar Belém Data 3 pontinhos Você pode eventualmente Até Colocar a data Se o problema Se o título Da peça Te trouxeram indícios E pedir para que você Conte prazo De repente pode contar prazo Aí você vai ter que fazer o que? Vai ter que colocar A data correta aí Não a data que você está fazendo a prova Mas a data que está no enunciado do exercício Tanto aqui Quanto lá em cima Na tempestividade também Vocês tem que colocar Caso o problema forneça essa informação Coloque a data Tem que contar Direitinho É a disponibilidade A disponibilidade Publica E inicia Eu sempre Até no tempo da graduação Eu decorei assim D P E I Deixa eu colocar aqui Eu sempre Fiz assim dessa forma E às vezes Eu sei pra mim Pelo menos funcionava Colocar aqui a letra D Que é quando Disponibiliza P E de quando publica E de inicia Lembrando que os prazos Eles são contados Em dias úteis Mas feito isso pessoal Não tem erro Sigam Tudo como eu falei aqui pra vocês Vocês olhem depois com calma O VODMEC Faça aí as marcações Nos tópicos principais Então na hora que você estiver procurando Bate o olho ali Já vai saber Onde está tudo Beleza? Vou encerrando por aqui Um grande abraço a todos Espero que tenham gostado E até o próximo Valeu!